Nunca foi tão difícil participar de uma aula de laboratório. Eu acho que se fosse hoje eu teria desistido de convencer o técnico do lab no primeiro instante. Mas a Gabriela de 20 anos era ainda mais teimosa, como se isso fosse possível. Esses dias estávamos conversando sobre destino, sobre como em vários momentos da nossa vida pessoal e profissional parecia que uma força maior atuava para escrever a história do jeito que foi, de maneira muitas vezes inesperada. Depois eu fiquei pensando se ele não resolveu agir também em outras esferas. Afinal, é muito raro que duas pessoas estejam na mesma turma de uma faculdade com milhares de pessoas e que pela primeira vez que eu tinha visto um professor decidir dividir a turma em ordem alfabética, proporcionando aquele encontro que vamos levar para sempre. Ora, 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 se não fosse o cupido agindo, né? Depois de tantas orações das nossas mães. Obrigada, professor. Você não deve saber, mas é peça fundamental para a nossa história. E o Palmeiras também, né? Óbvio. Com um misto de emoções que nunca tínhamos sentido antes de sermos, eu tinha um pela primeira vez juntos. Foi lindo, foi emocionante, foi mágico e até nesse instante tivemos o ímpeto de falar ao mesmo tempo, sempre sintonizados. Desde então, eu não sei pensar na minha vida sem você. Você chegou e simplesmente colocou tudo no lugar, no momento certo, do jeito certo. Depois disso, muita coisa aconteceu. O sentimento muito forte se formou e cresceu cada vez mais, acompanhado de admiração, de respeito, companheirismo e cumplicidade. As coisas nem sempre continuaram fáceis, mas lutamos para sempre ficar ao lado um do outro, independente da dificuldade. Nas saídas de casa, porque as coisas não estavam bem, na decisão de alugar um lugar só para você, que depois se tornou nosso, na compra da nossa casa, que está cada dia mais linda, e também no momento mais difícil que passamos, durante o período que tivemos, que ficar distantes um do outro. Essa última passagem mostrou que conseguiríamos superar qualquer dificuldade, menos estar separados. É engraçado como tudo sempre flui naturalmente para nós, e quando precisamos de uma ajudinha para a vida, fazemos de forma fácil, orgânica, sem pesar. Nós nos completamos, aprendemos e desfrutamos da vida em todos os momentos, sejamos bons ou bons. Sinto uma paz gigante em estar ao seu lado, e confio plenamente que Deus cruzou nossos caminhos com um único objetivo, sermos um pelo outro. Então, para dar uma folga ao destino, decidimos oficializar algo que já temos certeza há algum tempo. o desejo de passar o resto das nossas vidas juntos, em um dia que será muito lindo e especial. Não há nenhuma coincidência, pode confiar que ainda temos muitas outras para escrevermos juntos, pelos anos que viram pela frente. Eu não tenho dúvidas, que quero dividir todos os meus dias com você, superar as dificuldades, comemorar as boas notícias, celebrar a vida sempre que tivermos oportunidades. e meia cristã dizer isso, mas é verdade que o meu mundo sem você perde a cor, falta e ciência, as peças não se encaixam. Eu te amo demais, te escolho todos os dias, desejo de você e a nossa vida juntos todos os dias e em qualquer circunstância. você é tudo pra mim, eu te amo muito. Te amo, e farei de tudo pra que nossos dias sejam sempre os melhores possíveis. Quer casar comigo? Me... Me... Amém. Amém.